Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Essa semana uma metralhadora de One Piece, afinal saiu muita coisa interessante Saiu o SBS do volume 101, já fiz vídeo Deixo o link aqui no card, se você não viu tem muita coisa legal Revelação do nome dos comandantes ou executivos dos Shanks, entre outras infos E saiu a One Piece Magazine também, olha que maravilha O One Piece tem uma revista própria no Japão, podia chegar aqui no Brasil Os Vivre Cards também, não custava nada né Trazer todos os Vivre Cards, a One Piece Magazine, eu compraria todas A One Piece Magazine é muito legal porque vem recheada de informações Geralmente trazida pelos editores do Oda E eles, querendo ou não, ajudam o Oda, colocam um ponto aqui que deve ser feito ou não Escolhem páginas que vão ser retiradas Afinal, um capítulo em média de, sei lá, 15 páginas de One Piece Geralmente o Oda desenha umas 25, 30, tem que cortar alguns pontos E especificamente essa One Piece Magazine Trouxe revelações sobre como o Oda compôs o capítulo 1000 Como ele se sentia em relação ao capítulo 1000 E também sobre as frutas de Kaido e Yamato Entre outras coisas como a votação dos personagens mais queridos do mundo do One Piece Que podemos começar falando aqui um pouquinho disso né Que revelou as classificações da última pesquisa de popularidade E eu me surpreendi em Carrot na frente do Shanks Porque o Shanks foi o primeiro lugar aqui no Brasil Tenho certeza Shanks não é vilão Shanks é mocinho Vai salvar o dia Mentira! Ah, também tivemos o último capítulo do spin-off do Ace A novel do Ace desenhada pelo Boit Artes simplesmente fantásticas Tivemos ele desenhando aqui o próprio Luffy O Gold Roger E assim, o Boit ele desenha muito Ele é um dos meus autores favoritos Antes dele fazer aqui essa novela Eu já conheci o trabalho dele Já conheci, já acompanhava há muito tempo Trouxe até alguns vídeos sobre outras obras Ele antes mesmo de Dr. Stone como origem Que eu adoro Ou um próprio one shot dele chamado Hotel Você que desenha, quer fazer seu próprio mangá Leia Hotel de Boit São 40 páginas Mas uma história assim que você fala Como é que ele conseguiu fazer isso em pouquíssimas páginas Ele desenha muito E chegou ao fim aqui Essa novel do Ace Finalmente adaptada a uma versão mangá E com certeza ele vai continuar fazendo esse trabalho Porque a galera gostou demais Então vamos ver qual vai ser a próxima novel Que ele vai estar trazendo E assim galera A One Piece Magazine Se você gosta de curiosidades do mundo de One Piece Se você gosta de saber um pouco de bastidor De como Oda trabalha É um prato cheio Eu particularmente gosto muito de ler essas coisas Ler entrevistas Ver trechos onde o Oda comenta alguma coisa sobre a sua obra E a One Piece Magazine ele traz alguns conceitos bem interessantes Tivemos aqui uma ilustração especial Feita pelo próprio Oda Que é a Nami estilo três espadas Isso é interessante porque tivemos uma do Zoro Em uma outra One Piece Magazine Se ele tivesse comido a Gomu Gomu no Mi Eu acho que o Oda está seguindo aqui uma tendência De usar o poder em um personagem Seguindo a linha de qual eles entraram no bando Então temos Zoro estilo Luffy Nami estilo Zoro O Soap estilo Nami Ele que criou o Clima Táctico faz sentido O Sanji estilo O Soap Isso vai dar o que falar O Chopper estilo Sanji Eu queria muito ver E assim vai seguindo aí Conforme a entrada do bando Sempre pegando o poder do que entrou antes Achei interessante aqui Isso é muito legal O Zoro com a Gomu Gomu Seria um completo absurdo E Nami Com três espadas Todo mundo quer ver a Nami ficando durona Acho que em Yoba Quando ela pegar um machadão E o Oda completar aqueles rascunhos Que ele usava inicialmente Aí aqui olha que interessante É uma mensagem do Oda Em relação ao capítulo 1000 Olha como é que a fandom imagina uma coisa E na verdade não é A mensagem do Oda é o seguinte Honestamente Eu não tive muita motivação para o capítulo 1000 Mas as pessoas ao meu redor disseram One Piece está chegando ao capítulo 1000 Então ele pensou Eita, espero Tem que desenhar algo especial Para o capítulo 1000 E aos poucos ele se sentiu pressionado Isso em torno do capítulo 980 Quando os seus editores iniciaram alguns planos de celebração Ele teve dificuldades em tentar apimentar a história Bem a tempo do capítulo 1000 Foi difícil Pois na realidade Luffy E os seus personagens Não sabem que precisam animar o público Para o capítulo 1000 Eles estão apenas agindo para os seus propósitos Mas em retrospecto Oda ficou bastante satisfeito Com o fato do público ter gostado Desse capítulo 1000 E agradeceu as mensagens E celebrações Por seu mangá ter chego A mil capítulos É interessante Como Oda não parecia Particularmente comemorativo Para o capítulo 1000 Além da sua motivação usual Para desenhar qualquer capítulo Da série E aqui assim Tem até meio que uma confirmação galera De que o Oda não compartilha Talvez as expectativas Que a fandom tem Com XX capítulos Para acontecer Alguma coisa Isso vai até de encontro Sabe aquelas teorias de Pega o capítulo 785 Inverte os números Ou soma 3 capítulos E acha uma coisa Eu sempre achei isso Uma forçação de barra E o No6 E se o Oda também Para para analisar Todas essas coisas Eu sempre bati na tecla Sobre o capítulo 1000 De que Para ele ser impactante Convenhamos O capítulo 1000 Foi um capítulo legal Capítulo ok Tivemos capítulos Muito melhores Após ele E eu sempre bati na tecla Que para o capítulo 1000 Ser bom O Oda Ele tinha que sair Deu ano Ele tinha que mostrar Alguma coisa grandiosa Alguma coisa Impactante Porque ele não conseguiria Encaixar Algo tão grandioso Com o decorrer da história Eu acho que é humanamente Impossível para um autor Ele disse que A partir do 980 Ele começar a pensar Algo que caia Perfeitamente Em 20 capítulos E que seja assim Bombático Como A aparição de Dragon A aparição de Rey É difícil Então ele teria que mudar O foco Ele não fez Até porque O Oda Disse que não estava Muito empolgado Para fazer algo diferente E é legal você ver Que Independente do capítulo 1000 Ou capítulo 952 Ou capítulo 600 Ou capítulo 700 O Oda Ele tem a empolgação dele Para todos esses capítulos Então Não tem oscilações O que é fantástico Aqui no capítulo 1000 Que é onde temos A parte bem impactante Do Luffy Falando ali com O Kinemon E tudo mais E ele Ele inicialmente Achou que seria legal Se o Luffy Dissesse Eu não vou perdoar Ninguém que machuque Os meus amigos O que eu arrepiei aqui E adoraria que tivesse Acontecido Porque isso galera É uma volta Mesma linha de fala Do Shanks Lá no capítulo 1 O Shanks fala isso Mas o Oda Acabou mudando de ideia E fez o Luffy dizer Eu sou o homem Que vai ser Rei dos piratas Velho clichê do Luffy Mas Tem toda essa cena Do Luffy Colocando o chapéu Que volta A esse ponto Do Shanks No chão Colocando o chapéu Também Para falar com O bandido da montanha Ah Eu adoraria Que ele tivesse Colocado essa linha Seria muito legal O Luffy Repetindo A frase do Shanks O Luffy Usando o seu chapéu Aqui no capítulo 1000 Segundo o próprio Oda É para lembrar sim O Shanks Do capítulo 1 Mas ele também Revelou Que foi uma mera coincidência Ele não estava Pensando muito nisso Quando ele desenhou Ele falou Opa Isso aqui está Aparecendo com o Shanks Talvez eu use Talvez eu use essa frase Talvez não use Em uma outra parte Aqui da revista Ele disse que é incrível E que ele não pretendia Às vezes fazer seu público Ficar entusiasmado Com essas coisas É assim Eu suspeito De que o Oda Às vezes Ele realmente Pense em algumas coisas Mais E coloca umas coisas Escondidas Mas aqui ele Parece dizer Que foi mero acaso Será? Ah Oda Se não me engano Não Aí ele diz também Sobre cortar Cenas E que acontece em todos os capítulos Devido a uma limitação Que acontece E ele fez os comentários Aqui na One Piece Magazine Dizendo que Não se arrepende De ter cortado Alguns trechos E teriam coisas A mais acontecendo Coisas A exemplo Que aparecem no capítulo 1 E 3 Eram para aparecer No capítulo 1 Aquelas 3 portas Que o Luffy O Kido O Lau Passam para sair Ali no topo De Onigashima Isso era para aparecer No capítulo 1 Então ele tem que fazer cortes Remanejo alguns pontos Para outros capítulos Mas Ele diz que ficou Satisfeito com todos os manuscritos Da forma que foram enviados Mesmo cortando coisas Mas disse que Gostaria de ter mais páginas Em cada capítulo Para contar mais Da sua história O que é uma pena Isso foge do seu controle Já é a parte editorial Que ó Picota e não deixa a gente ver O que realmente Acontece de bom No mundo de One Piece Imagina quanta coisa Perdemos Por conta disso Sabe aquelas lutas Fora de cena Muito possivelmente O Oda desenhou E os editores vão E tome Não deixa aparecer Mas querendo ou não Não culpando os editores Vocês veem que o Oda Não se importava muito Com o capítulo 1000 Mas os seus editores Sim Ele não sabia Se deveria desenhar Algo especial Pro capítulo 1000 Até que os seus editores O pressionaram Para isso acontecer Então meus amigos Então meus amigos Isso reforça bastante Que o Oda Não dá a mínima Para marcos De capítulos Específico A ponto de escrever Uma história Em torno dele O único marco De capítulo Ao qual sabemos Que o Oda Se importava E já foi dito isso Em uma entrevista Foi o capítulo 100 Tá bom Ele cortou a história Do Soap Lá em Longital Onde ele adquire Aqueles óculos De proteção novos E tudo mais Para mostrar A aparição do Dragon E a partida Para Grand Line Foi o único marco Assim que eu já vi Oda comentando Que realmente Ele queria desenhar aquilo Todos os outros Ou foram coincidências Ou intervenção Dos próprios editores Por fim Temos um texto Muito legal E explicativo Sobre a Wou Onomi Fruta do Kaido E a fruta De Yamato Sendo sincero A Wou Onomi É a fruta Mais legal Que eu já vi Achei extraordinário O design E a Akuma no Mi Do Kaido É a primeira Que eu vejo Com duas hastes Ou dois caules Isso é muito interessante Yamato tem um único caule Todas as outras Que já vimos Também Eu Acabei de ter Algumas ideias Sobre isso Mas eu acho Que a fruta Do Kaido Acabou ser Uma das mais Importantes Da série Por conta Desse design Que possivelmente Podemos Adentrar em um vídeo Depois Mas vamos lá O que está escrito Aqui nessa Fruta Wou Onomi Modelo Azuri Dragon Ou Mítico Zoando Dragão Azul O usuário atual É o Kaido E ele concede A transformação Em um dragão E se tornar Olha que legal Mestre das chamas Dos trovões E do vento É muito forte Essa fruta Do Kaido Aí permite Que o usuário Se torne um dragão Imaginário E possibilita A utilização De uma variada De formas Catastróficas De ataques Na forma de dragão Seu sopra Às vezes É uma chama ardente Que destrói Edifícios E outras vezes Corta o vento Que separa Corpos humanos O rugido Desencadeado Se transforma Em um trovão Estrondoso E o vento forte Criado a partir Da rotação Do seu enorme corpo Gera Incontáveis Tornados Resultando Em uma destruição Devastadora O usuário Flutua no ar Agarrando-se As nuvens De chamas Que ele próprio Cria E ele também É capaz De levantar Objetos Próprios Envolvendo-o Com nuvens De chamas O usuário Atual Kaido Tem um alcance Incrível De tal habilidade Ele é capaz De levantar E mover Uma ilha Com mais De 35 mil Pessoas Nela A forma Híbrida É bem Equilibrada Pois possui Agilidade Da forma Humana E diversidade De ataques Da forma Dragão Tornando-a Uma escolha Popular Quando ele quer Lutar Seriamente Eu sempre Disse Que a forma Híbrida É a mais Forte Da Zoan Porque você Mantém Todas as Características Do animal E a sua Agilidade Somada Com a sua Força Humanoide O Kaido Na forma A gente não Viu ele Usando Muito ainda Só vemos Ele usando Realmente Os ataques De revestimento Com seu Kanabu Mas eu Adoraria Ver ele Usando Um Borobrief Combinado Com tornados E relâmpagos E chamas Essa forma Do Kaido É absurda Completamente Assim O que colocaram Aqui sobre a fruta Não tem nada De novo Sobre a fruta Do Kaido Todos Já Tínhamos Parado Para ver Isso Mas ainda É surpreendente Toda vez Que você Volta Em retrospecto Para olhar O que o Kaido Pode fazer Com essa fruta Controlar Três tipos De elementos Levitar Uma ilha Inteira Com 35 mil Pessoas É um absurdo Agora o ponto Mais interessante É o design A fruta Com os dois Caules Tem alguma ideia Do que pode ser Deixa aqui Nos comentários O legal Da revista É que adentramos Um pouco Também Na fruta Do Yamato Olha que interessante Parece um caqui A fruta Eu me pergunto Se a cor Da fruta Da Yamato É alguma indicação De um esquema De cores Inesperado Que possa surgir Para sua forma De lobo De cão Mas eu espero Que não E que mantém Ali na animação Os tons Do cabelo Da Yamato Que eu acho Muito bonito O cabelo dela Mas vamos lá A fruta Do cão Aqui Modelo Okuchi Makami Mitikuzuan Usuário atual Yamato Tem a capacidade De se transformar Em uma criatura Imaginária Semelhante A um lobo E controlar O ar frio Cinco danos Então assim Realmente a Yamato Tem golpes Similares Do Kaido Mas O Borobur Do Kaido É chamas Yamato realmente Usa o gelo O revestimento Para fazer Uma armadura Como já vimos Quase beirando Ali um diamante E também congelar Os seus inimigos Vamos lá Permite que o usuário Se torne uma besta mística Um lobo antigo Deificado Na forma híbrida Ela pode usar Uma aura de ar frio Do ombro As costas Gera ar frio Dentro do seu corpo E ataca Liberando com Hálito congelante O atual usuário Yamato Leva essa técnica A um novo patamar Fortalecendo sua frieza Ao ponto de ser capaz De neutralizar O hálito ardente De Kaido Usuário da mítica habilidade Do dragão azul Também é capaz De se revestir Com uma fina camada De gelo Defendendo o usuário De ataques inimigos Parece que na forma De animal Eles podem viajar Em alta velocidade Enquanto usam A aura De ar frio Muito legal Essa habilidade Da Yamato É assim Ela tem todos os poderes Amplificados De uma Zoan Sabemos que a Zoan Já aumenta bastante A força do usuário E essa fruta Existir Existir a ataques vídeo aí contando a história de Yamato. Não fiz ainda, né? Se sair mais informações vou fazer sim. E é isso meus amigos, essa é One Piece Magazine trazendo algumas informações pra lá de curiosas sobre os bastidores do capítulo 1000 e claro, sobre as frutas de Kaido e Yamato. A fruta do Kaido me deixou encucado. Vou pensar em alguma coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu por assistirem. E aí